Agora sim, Dona Mita e seus Zacarias, um grande beijo pra vocês, depois o Cris Loureiro vai ter que editar esse material pra poder entrar nessa primeira parte da brincadeirinha do Josemar, né? Organizer Miria. Olha só, tenho mais beijos pra mandar. Posso mandar meus beijos rapidinho? Mande, mande lá. Tá aqui. Eu quero mandar um beijo pro Felipe Araújo, o primo do Kleber, que fica aqui no Master, nosso colega de trabalho, que ele me pede a semana inteira pra mandar um beijo e eu não mandei. Vamos lá, Filipinho, eu sei que você assiste o programa todos os dias, muito obrigada pela audiência, eu sei que você gostou muito do agora, show de bola. Eu quero mandar um beijo também, muito especial. A Tia, tu se lembra da professora da segunda série? Eu lembro de uma professora aqui, mas não lembro a série, na verdade, mas eu lembro muito o nome dela bem... Eu lembro de três professoras da minha vida, fora os outros professores do Coisa, mas eu lembro da Tia Luísa, que foi minha professora da segunda série, a Tia Elza, que foi minha professora da terceira série e a Tia Cacilda da quarta série. A Tia Luísa ligou pra mim hoje e disse, Márcia, manda um beijo pros meus filhos, porque mãe é mãe, não importa a idade que os filhos tenham. E a Elza pediu pra eu mandar um beijo pro Vitor, que tá fazendo 32 anos e é aniversário dele hoje. Vitor, Tia Luísa, que foi minha professora da segunda série, que percebeu que eu tinha potencial pra passar pra terceira série e me passou pra terceira série com uma leitura e tal. Tô sabendo, eu me lembro de tudinho, viu, Tia? Um grande beijo pro Vitor, porque eu era ruim na matemática, mas era boa na leitura e olha onde eu tô hoje. E eu quero mandar um beijo também pro Alex, que amanhã tá fazendo 40 anos, que também é irmão do Vitor, filho da Tia Luísa. Eles moram lá na cachoeirinha, um grande beijo. E não se esqueça da minha bola, viu, Tia? Só que a senhora vai ter que trazer aqui pra poder dividir com a equipe do programa aqui, viu, com meus amigos, meus coleguinhas, porque senão eu não posso comer sozinha, que eles também têm que comer. Vamos apoiar a massa. E tem que ser uma bola grande. Aqui a equipe vai apoiar a massa comendo essa bola pra ela não se sentir, não se sentir assim engordando com as coisas que chegam pra ela aqui. Ela vai dividir com a gente. Vou dividir, é. Ó, mandar um alô especial aqui pro meu amigo Wilson, aí da Lagoa Verde também, que está assistindo o programa. Valeu, Wilson. É isso aí, mandar um alô aí pro Wilson. 11 horas e 9 minutos, viu, Ivana Cimento? Ô, Marinês, irmã do Ivana Cimento, beijo, beijo, beijo pra você. Beijo pra quem? Mayane, Mayane. Mayane, beijo, Mayane. Beijo. Quem devia estar mandando um beijo, era eu, hein. Rosiane também, grita mais um pouquinho aí. Rosiane do Iléia. Rosiane do Iléia, Rosiane do Iléia, Rosiane do Iléia. Eu e era lá que a gente vinha. Raíssa, quem mais? Era lá, né, Rosiane do Iléia? Vou abrir aqui o paneiro de beijos hoje. Rosiane, eu sei o que fica nessa casa da Iléia. Alô, Bruna de Santa Telvina. Beijo pra você, Bruna. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Dez, onze e dez, deixa eu te puxar aqui pelo cheiro. Ah, o rei do destaque. Volta, volta. Eu pensei que ia derter. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, são onze horas e dez minutinhos. Você preparou os destaques do programa de hoje, né, Walter? Vamos lá, vamos conferir o que é que destaque hoje no Agora. Moradores da rua Monte Cristo, no Nova Israel, na zona norte de Manaus, reclamam da falta de infraestrutura na mais de dez anos. São dez anos que eles sofrem com alagamentos e riscos de acidentes, além, é claro, de bueiros sem proteção, sem tampa. Isso aí é pedir pra matar alguém. Bueiro sem tampa é um perigo. A gente já trouxe pelo menos dois casos esse ano de crianças que caíram em bueiros destampados. É preciso que se zere o número de bueiros destampados na nossa cidade, porque esse é um perigo. Pois é, os moradores aí dessa localidade, da rua Monte Cristo, clamam aí para que a prefeitura, para que o poder público possa até lá e resolver essa situação que está aí com risco de vida, com risco de saúde também, porque se torna aí, olha, o carro do lixeiro não consegue descer. Até risco de morte também, o Ivan tá aqui me lembrando. E a gente segue aqui com os destaques do programa de hoje. Ônibus articulado pega fogo na Avenida Cosme Ferreira, zona leste da capital. Olha, os passageiros tiveram que sair às pressas do veículo ali com risco de queimaduras e até de vida mesmo, por esse acidente, acidente aí no ônibus aí, sofrendo risco de queimaduras de morte, né, Ivan? E a gente também vai trazer informações sobre dois homens suspeitos. Foram presos suspeitos de adulterar placas de carros roubados. Eles pintavam os veículos de branco para trabalhar como taxistas. É cada artista que eu vou te contar, olha. Cada artista. Aí a gente lembra do Chaplin, da cadeira de rodas de ontem lá de Parintins, né? É, o de ontem lá de Parintins, olha, é artista do mal essa turma aí, viu, Marcinha? É, o pessoal, para trabalhar, não tem. Pintavam os carros de branco, adulteravam as placas e muitos desses carros clonados, adulterados, iam para o interior e até para fora aqui do estado do Amazonas. Tem relatos pela polícia que tinha carros adulterados lá em Boa Vista, Roraima. E aí a gente traz esse destaque hoje aqui no programa da Comunidade, que tem mais, né, Valter? E tem destaque também, destaque também aqui que ontem uma lan house foi assaltada por um homem armado no bairro Terra Nova. As câmeras de segurança flagraram, flagraram, flagraram toda a ação do infrator, né? Que rendeu ali os funcionários e os clientes que estavam ali na lan house. E ainda a gente traz mais informações sobre o bebê agredido e estuprado pelo namorado da mãe. Um adolescente de 17 anos, o bebê não corre risco de morte e nem a gente traz, atualiza aí essas informações sobre o estado de saúde, porque correu aí nas informações aí entre os jornalistas, entre as nossas agências, de que provavelmente o bebezinho teria o pênis amputado. Não vai ter, a gente vai trazer outras informações aqui no programa da Comunidade. Pois é, isso chocou o Manaus, chocou o estado, chocou até o Brasil, essa notícia aí do padrasto que era namorado da mãe, que o rapaz era de menor, que mordeu toda a criança, inclusive mordeu o pênis dessa criança. Por isso que tinha esses rumores de que a criança poderia perder o pênis, né? Mas graças a Deus e felizmente ela não vai acontecer isso, mas continua internada, viu Marcinha? É, porque ela foi muito, muito violentada, né? São 11 horas e 13 minutos, Walter Frota, e hoje ainda tem também o nosso agora premiado! Também faz parte do nosso destaque de hoje! Segue o bonde, segue o bonde aqui no nosso agora premiado, nossa copa, onde oferece esse bolo de nega maluca, nega o quê? Nega maluca! Nega maluca, aqui do nosso amigo Salustiano, aqui do bolo da vovó Tereza! Ah, bolo da vovó Tereza! Muito show esse bolo, viu? Olha, podia mudar o bolo! E é o nosso agora premiado de hoje, né? Eu ia pedir aqui pro Ricardinho pra ele mudar essa musiquinha, botar uma musiquinha desse mês de junho, porque esse bolo de nega maluca, muito bom! Eu vou pegar aqui um pedaço aqui de cima! Não, tira a mão daí, que tu tá pegando todos os pedaços dos doces que chegam aqui! Não, eu só faço quando o telespectador concorda! Marro, olha! Aê, animação aí, ó! Isso aí, emoquinha! Amarrei! Vamos lá de festa junina! Segura o bolo! Olha a cobra! Tá chovendo! Olha a chuva! Olha a chuva! É mentira! E é nesse ritmo de festa junina que o programa da comunidade começa nessa quinta-feira com... Nunes Filhos! Com o terror! Alô, pessoal das quadrilhas! Esse é o novo sucesso de Nunes Filhos, meu filho! Vamos lá! O baile lá na roça foi até o sorraiá A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra moldar O sanfoneiro ria querendo agradar E acho que a sanfona tinha qualquer indício Mas é que o sanfoneiro só tocava isso O baile lá na roça foi até o sorraiá A casa estava cheia, mal se podia andar Estava tão gostoso aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro só tocava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra moldar O sanfoneiro ria querendo agradar E acho que a sanfona tinha qualquer indício Mas é que o sanfoneiro só tocava isso É sanfoneiro, não é saxofonista, hein, minha gente? Porque agora a pessoa já aprendeu como dar nome O que é que o nome é da gente? Nunes? Nunes, você como sempre nunca deixa desejar esses períodos festivos, né? É claro mesmo Fez música da Copa, sempre faz música aí de todos esses eventos WhatsApp bomba, Nunes Filho faz música, né? E aí agora é época de quadrilha, tá fazendo música também? Gente, esse é meu novo CD Que já está vindo nas principais lojas de discos de Manaus Ou comigo pelos fones 99202-0693 Ou então em 99985-9734 Você pode ligar Se CD for aí especialmente CD é novo, até tu tá novo nesse CD, hein? Não, só essa música Só essa música É um disco recheado de sucesso de grandes ritmos variados Temos a nova da Tapa de Belém Que eu também regravei aqui Temos muitas músicas novas e antigas Pra quem realmente já conhece o trabalho do Nunes Filho Tá aí Mais um trabalho de volume 38 É um novo CD 99202-0693 E teve aqui Aí saiu errado esse número aqui Mas não, 38 aqui o volume 99202-0693 Ou se preferir 3x9 99985-9734 Muito obrigado Pode anotar aí que tá aí na tela Pra tudo, né? Churrasquinho no Filho com os amigos no final de semana Até velório Até velório pra animar Pra fazer o... Tem gente que realmente quando falece A família quer que faça uma brincadeira Não quer que chore Eles esperam que o falecido lá suba pelas paredes Tem um japonês só Ele realmente só chora Quando a criança fica viva Porque não sabe que vai ser um... O itinerário dela, né? Não, o destino, né? Quando morrer eles fazem festa Porque sabe que já passou aquele problema Olha, a dona Loló da Compensa 2 Dona Loló Mua! Tá querendo saber onde ela compra esse CD? Ela ligou É sério Ela tá mandando nossa mensagem aqui Pelo nosso WhatsApp E tá dizendo Onde é que ela compra esse CD? Ela falou com a Ingrid Mas a gente pode ser o nome da loja? Pode! Pode! Pode ser! Eu tenho duas lojas de uma loja que tem no CD Agora que é a do Disco Laser Eu faço de graça, Mestre Você vai na Disco Laser da 7 de Setembro Ou do Henrique Martins? Da 7 de Setembro ou Henrique Martins? É, nós temos... Aqui tem um bocado de músicas antigas E você comprando você vai ter o prazer de ouvi-la Eu vou dizer Música da Altemar Dutra Olha ali, olha aqui Nunes Quem tá assistindo o programa Olha aí, ó Tia, amanhã não tem trabalho, hein, caboclo? Tu diz que você fica amanhã, tu tem trabalho Vou logo avisando Olha, rapidamente Eu sei que o jornal agora tem que passar as notícias pra vocês Não, mas a gente tá com essa cor Nós temos música da Altemar Dutra Temos música do Valdir Soriano Temos música da Papai de Belém Temos música da Cláudia Barroso Da Edith Veiga Do Orlando Dias Sem contar as novas que estão aqui Olha a da Papai, ó Gostosa Mais uma, vamos cantar essa então? Bora, essa é bacana A gente vai cantar mais uma e depois a gente vai pra frente Levanta o áudio aí, por favor Aumenta o retorno aqui Melhor o retorno aqui, tá vendo? Essa aí é da Papai, né? Ele passou pra outra Passou pra outra Ele gostou dessa, quer ver? Escuta só Olha lá Escuta só Não vou interpretar mal, hein Qual é o nome dessa? Hoje à noite eu vou dar uma Volta por aí Vou procurar um grande amor Minha casa está vazia Aquela que eu tanto queria Uma mulher que tem a raça Que não seja igual cachaça Que anda de boca em boca E aquela ingrata Vai pagar sua traição Vivendo de mão em mão Vivendo vida de louca Baixa aí, baixa aí, baixa aí Vai cantar onde? Vai Eu queria aproveitar Porque eu nunca fiz o lançamento do CD meu É a primeira vez que eu faço Vamos lançar, vamos lançar o CD aqui Não, não é a CD Eu já fiz muito Não, não lança não Tá quente Tá quente Saiu do forno agora Então é o seguinte O Nunes Filho está fazendo o lançamento Inicialmente eu vou dizer É de graça A entrada é franca Aqui O lançamento do novo CD do Nunes Filho Ele na bola da Suprama No calçadão da Suprama Calçadão da Suprama Lá no sítio 33 Amanhã A partir das 8 da noite Você não vai pagar a entrada Tá? É só o consumo Então lá, portanto No calçadão da Suprama Quem vai da bola Pra Suprama É o primeiro bar Não tem errado Às 8 da noite Eu vou estar cantando lá pra vocês Que querem assistir o Nunes Filho Muito obrigado A toda a direção do Agora Aqui da nossa TV em Tempo Muito obrigado E meu amigo aqui também Eu esqueço Walter Frota Walter Frota Estou aqui do seu lado Agora a Márcia Já tá veterano Já vim aqui Tá velha já Muito obrigado a vocês A direção Meu amigo Ivan Aquele abraço mano Ivan Nascimento Com as câmeras aí Obrigado hein Obrigado Vamos encerrar com ele Vai cantando É quinta-feira hoje Tá perto do seu Coloca aí Meu coração é brega Meu coração é brega Dá pra falar de Belém Meu coração é o que? Brega Essa é bacana É a três Vamos lá Vamos pro break Com o nosso queridíssimo Nunes Filho Daqui a pouco a gente volta hein pessoal Mas curte aí Essa é bacana Foi por ti que eu escrevi Versos e carta de amor Foi pra ti que eu dediquei Boa parte dos meus planos Tantos anos Desenganos Penei, chorei, sofri No entanto nunca desisti De te amar da forma que eu te amo E agora quando toca no rádio E agora quando toca no rádio A nossa canção Eu viro montanha Me transforma em vulcão Com larvas ardentes De paixão De paixão A minha mente explode de emoção Sem razão meu corpo se entrega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega E agora quando toca no rádio a nossa canção Eu viro montanha, me transformo em vulcão Com lavas ardentes de paixão A minha mente explode de emoção Sem razão meu corpo se entrega O mundo diz não, mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não, mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega